Irmãs Galvão Obrigada Esse boi é meu O meu laço me tira Vai lançar o novo amor Seus olhos estão na mira Do coração laçador Nas voltas que a vida dá Nas voltas que a vida deu E quem lança esse boi Esse boi é meu Esse boi é meu Esse boi é meu Ninguém lança esse boi Esse boi é meu Ninguém lança esse boi Esse boi é meu Na porteira do turral, esse boi é meu No sertão do Piauí, esse boi é meu Não amarre esse boi, na porteira da saudade Esse boi, piedade, esse boi é meu Esse boi é meu, esse boi é meu Ninguém lança esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu, esse boi é meu Ninguém lança esse boi, esse boi é meu Esse boi é meu, esse boi é meu Esse boi é meu E o Mães Gão Vão!